E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viana, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, estamos aqui pra começar um vídeo de trade Não é muito habitual do canal, mas Venho fazendo um bom trade aí nos últimos dias Pra começar a fazer um time bom pro FUTCHAMPIONS Esse vídeo eu gravei faz uns 3 dias, já montei alguns times, perdi algum dinheiro Mas tô correndo pra cá, queria mostrar pra vocês o trade que eu fiz com o Bohan, beleza? Então, o Bohan aí estava mais ou menos 1.600, aí mais ou menos mesmo E aí eu vendi ele por 1.900, comprava por 1.600, vendi por 1.900 Tem alguns que eu vendo até por 1.800, né? O máximo que eu comprava era 1.700 pra vender por 1.800, porque é quase nulo O trade máximo, pelo menos é um dinheiro em um que entra, né mano? Então, tô ali com um pouquinho mais de 100k Não liga pro meu histórico, porque eu sou um bosta, vocês vêm no vídeo de draft Mas, vamos lá, mostrar pra vocês como que eu consegui fazer esse trade aí Com o menino Bohan, né mano? Bohan, que eu vendi acho que quase 3 páginas Não, 2 páginas inteiras e mais um ali Mostro pra vocês, ó Então, 1.900 Ó, quase comprei 1 Ó 1.700 tem 1 por 1.600 Você compara preço e volta, ó E já vai pro lado Tô orando Ó lá Você faz isso Tipo, se o cara vale 1.800 Como eu tô mostrando aqui O exemplo Você pode pegar até por 1.600 Se você quiser um lucro Razoável, claro Mas por 1.700 É menos de 100 coins Então Você procura O mais barato que tá no mercado Tipo, se aparecer uma página É... Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês O que que você faz se aparecer uma página Tipo Por 1.700 Não ter nenhum E por 1 Você teria duas páginas, tá ligado? Então Quando Tem só 1 2 Ele no máximo 3 Porque senão demora muito pra passar pro lado, né Você Vai no cara Último cara À direita Compara preço Volta Compara preço Volta Saiu 1 aqui Mais caro Ó lá Compara preço Volta Compara preço Volta Uma hora Ó lá Já só tem 1, mano Daqui a pouco eu não tenho mais nenhum Aí Quando Os caras lançarem no mercado Você Tipo, quando você Voltado Comparar preço Você vai apertar pro lado direito Porque Se saiu algum Você já vai selecionar E já compra rapidão Isso pode ser um pouco complicado Só que Ao longo dos minutos Ali você vai conseguindo Pegar o jeito Ou algo do tipo Eu deixei Aí um tempo Vocês Vendo Eu tentando comprar Aí eu comprei Comprei Aí eu comprei Por 1.600 1.600? Repetido Ah E minha transferência Tá Tá cheia Né, mano E o O montinho Aguardo no clube Ah Vou resolver isso aqui Vou ter que dar um Kick cell Né, mano Vou dar um kick cell Nesse bohan É Vocês não conhecem Eu sou burro demais Meu Deus É, galera Então Eu vou mostrar pra vocês O segundo método Como fazer aí O segundo método É Pra fazer o trade Né Beleza E aí eu já volto Então galera Bora aqui Mostrar pra vocês O que vocês fazem Se tiver Mais de Uma página Do mesmo cara Aí o mais barato Beleza Porque não vai dar pra ficar Comparando o preço Né Aí o que Se tiver mais de uma página O que você faz Você Seleciona Ó Saiu um por 1.500 Não foi Você Vai Põe o preço Do cara que você quiser Tipo Tá 1.700 Que compara pra 1.500 Você vai Põe 1.500 Vai pra 1.400 1.500 1.400 É Assim 1.500 É Seleciona Apertou B Pra voltar Né Procura Vai no 1.400 Para Procura Até Achar Porque quando achar Você vai estar no pique Já Comprar Deu comprar Já Lucrar E Bum Então É isso Né Esse foi um dos Muitos trades Que eu fiz Mas Nos Squadritor Challenge Se tiver saindo Algum Saindo não Se você precisar De algum jogador Em específico E o Real não ser muito Conhecido Eu tô fazendo muito trade Do Squadritor Challenge Né Deste jeito Que eu acabei de falar Pra vocês Aí você vai lá E compra mais barato Fique snipando Quando teve O da Universidade do Chile E a Universidade Católica Eu comprei vários caras A dois mil Mil coins Vendi por oito mil Tá ligado Então é um negócio Muito monstro mesmo Então galera Esse foi o vídeo Para vocês De trade Se você gostou Já deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado Pelos novecentos inscritos Galera Rumo a mil Faltam Aqui Noventa inscritos Então Se você Nossa buguei Se você tem Aquele amigo Que curte FIFA Curte futebol Indica o canal Pra ele Falar pra se inscrever Para chegarmos a mil Porque Eu tô batalhando Muito galera Tô batalhando Muito mesmo Então É isso Me segue no Twitter Raul Vê na FIFA Curte nossa página No Facebook Vê na FIFA Ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui galera Falou